Olá! O STJ negou o pedido para revogar a prisão preventiva do professor Márcio Josinaldo Lucas Freitas, conhecido como Dijaca. Ele foi preso por participar da ocultação de pertences de um dos investigados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O habeas corpus ainda vai ser analisado pelo STJ depois do recesso do Judiciário. E olha só, um torcedor do Fluminense que participou de briga com a torcida do Vasco, em que um homem acabou morto, vai continuar preso. O crime foi considerado de motivo torpe, consistente em vingança e ódio reprimido entre os torcedores. O STJ abriu prazo para manifestação do Ministério Público Federal sobre o caso e depois ele deve seguir o trâmite processual no tribunal. Um homem preso em 2003, acusado de roubar um guarda-chuva, vai responder ao processo em liberdade até o julgamento definitivo do habeas corpus. A decisão é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que aceitou o pedido de habeas corpus da Defensoria Pública e destacou que o valor irrisório do objeto reduz o grau de reprovação do comportamento e a mínima ofensividade da conduta. Você confere outras notícias no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!